Sejam bem-vindos, é o Nenoxchips e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o cara que está revolucionando a tecnologia, o mercado de TI a porra toda. Nós vamos falar sobre Docker. Hoje nós vamos falar especificamente sobre Dockerfile, ok? Fazendo um trocadilho é como se você fizesse um makefile aí do seu container, ok? Fazendo passo a passo na criação da sua imagem, na criação da imagem do seu container. Vai! Vamos lá então falar um pouquinho sobre Dockerfile. Dockerfile nada mais é do que um arquivo onde você coloca cada passo na criação de uma imagem de container. É parecido com o makefile, ok? Que você já conhece lá do Linux. Por exemplo, se eu quero utilizar uma imagem lá do Apache, que já está lá no meu Docker Hub, lá na internet. Mas vamos imaginar que eu queira também colocar os arquivos do meu site já nessa imagem de container. Colocar as minhas configurações aí personalizadas. Nossa, tá calor aqui, viu? Faça que nem o Guilherme. Se você quer mandar uma cerveja de presente pra mim aparecer no vídeo aqui e levar um agradecimento, deixa a mensagem aqui embaixo. Aqui eu passo os detalhes, né? Beber cerveja assim sempre é bom e pode mandar, viu? Manda aí que eu, ó, tomo e faço. Então vamos imaginar que você queira, por exemplo, subir um container de Apache, né? O que você faz? Você vai lá na internet e faz lá o boom da imagem lá do Apache lá no Docker Hub. Mas você precisa colocar arquivos de configuração, por exemplo. Você precisa colocar os seus arquivos do site, não é isso? Então, o que você faz? Monta um Dockerfile. Assim você consegue criar uma imagem de container personalizada com as suas características, com as suas necessidades. Vamos montar aqui um Dockerfile pra ver como que funciona. Primeira coisa, pra que não fique muita bagunça, crie aí um diretório chamado Dockerfile, ok? Está no diretório do root, então mkdir espaço barra root barra Dockerfile. Enter. Entra nesse diretório que você acabou de criar chamado Dockerfile. Crie um diretório aí dentro chamado Apache. mkdir espaço Apache. Dá um Enter. Uma coisa muito importante é que você saiba. Eu só posso ter um Dockerfile por diretório. Na hora que você for criar a sua imagem, você passa o diretório onde está o Dockerfile e não o caminho completo do Dockerfile. Então fique ligado, um Dockerfile apenas por diretório. Agora que você já está lá dentro do diretório do Apache, faz o seguinte. vi espaço Dockerfile. Lembrando que o D maiúsculo. Vamos lá, vi dockerfile. Dá um Enter. Abriu o vi. Vamos começar a adicionar alguns parâmetros básicos aí pra criação do nosso primeiro Dockerfile. Bem, a primeira linha de um Dockerfile sempre tem que ser o From. O que é o From? A imagem que você vai utilizar para criar essa outra imagem. A imagem que você vai utilizar nesse Dockerfile. Então vamos colocar lá. From espaço Ubuntu 2.1404. Estou utilizando o Ubuntu porque eu quero. Pode utilizar qualquer distro aí. A próxima linha, vamos colocar lá o seguinte. Maintainer. O que é o maintainer? É o mantenedor. Quem criou esse Dockerfile? Eu vou colocar linuxchipsbr.gmail.com, que é o e-mail do linuxchips, né? Depois vamos adicionar mais uma linha chamada run. Run define o comando que eu quero executar, ok? Então vamos colocar o seguinte. Run espaço apt-get-update. Pra ele atualizar lá a lista de repositórios. Depois, e-comercial, e-comercial, espaço, apt-get-install, menos y, espaço, Apache 2. Pessoal, presta atenção, menos y é fundamental. Porque na criação do container você não vai estar lá para dar o yes, ok? Menos y, então, é o yes. Ele vai instalar o pacote direto. Então, apt-get-install, menos y, espaço, Apache 2, espaço, e-comercial, e-comercial, espaço, apt-get-clean. O apt-get-clean é para limpar aí todos os pacotes que ele utilizou durante a instalação. Por que isso? Quero deixar o container bem chuto. Esse primeiro Dockerfile que nós criamos é bem simples, ok? Ele apenas foi lá e definiu qual imagem vamos utilizar, quem é o mantenedor, né? Quem criou esse Dockerfile e, por fim, rodando, instalando, fazendo a instalação do Apache 2, ok? Super simples, fácil e rápido. Aprendemos, então, três opções aí do Dockerfile. A primeira é a from, a segunda é a maintainer, a terceira é o run. Agora, nós precisamos buildar, nós precisamos construir a imagem através desse Dockerfile. Você precisa estar no diretório do seu Dockerfile para esse comando, ou então passar a path do diretório onde está o Dockerfile. O pwde aí, você vai estar lá no barra root, barra Dockerfile, barra patch, não é isso? Um ls, está aí o arquivinho do Dockerfile, sim ou não? Sim, né? Fácil, não é? Calor, hein? Calor, hein? Calor, hein? Para que nós possamos criar a imagem através desse Dockerfile, você vai ter que digitar o seguinte, docker espaço build espaço ponto. Para quem não sabe, o ponto representa o diretório atual, ou seja, ele vai utilizar esse Dockerfile para fazer o build dessa imagem. Não entra aí, olha só o que vai acontecer. Como você pode perceber, ele começa a fazer o pull da imagem, fazer o apt-get, install, o apt-get, update, o install e o clink que você pediu. Sim ou não? Olha aí, acompanha no chão. Está aparecendo tudo isso? Sim, né? Agora, para você confirmar que ele criou, que ele fez o build dessa imagem, aí, docker espaço images. Percebeu um probleminha aí? Olha só, quando nós demos aí o docker images, ele trouxe lá a imagem, porém, ele não trouxe nada de informação, nem o nome da imagem, nem a tag, coisas que são importantíssimas aí, para você gerenciar decentemente as suas imagens. O que nós vamos fazer, então, é passar os parâmetros no momento do build, para que sim, ele faça lá, coloque o nome certinho, bonitinho da sua imagem e tagueie corretamente. Agora, então, vamos fazer novamente o build desse Dockerfile, né? O build dessa imagem, só que passando corretamente o nome da imagem e também a versão. Como que eu faço? Docker espaço, build espaço, menos t de tag, espaço, linux chips, barra, apache, que é o nome da imagem, dois pontos, a versão 1.0. Dá um docker images aí agora e veja se apareceu bonitinho, que nem nós falamos. Apareceu? Sim ou não? Sim, né? Agora que vimos que nossa imagem está disponível, vamos rodar um container utilizando essa imagem. Como que eu faço? Docker espaço, run espaço, menos it, né? Para que você tenha interação e também ele tenha um terminal, espaço, a imagem, linux chips, barra, apache, dois pontos, 1.0, espaço, barra, bin, barra, bash. Dá um enter aí que nós vamos cair diretamente nesse nosso container. Dá um ps, menos ef. Perceba, o Apache não está rodando, a gente não pediu lá no Dockerfile para o Apache rodar. Vamos lá então subir o Apache, barra, etc, init.d, apache, espaço, start. Dá lá novamente um ps, menos ef. Apareceu o Apache, bonitinho? Faça o seguinte, netstart, espaço, menos a tump, dá um enter, veja se a porta 80 está disponível. Está disponível? Belezinha? Ótimo. Nosso container está com o Apache em pé, rodando bonitinho nesse momento, ok? Agora, faz o seguinte, dá um if config ou então um ip adde aí para pegar o ip desse container. Pegou o ip? Legal? Sai do container, ctrl pq, saiu do container, belezinha? Agora utiliza lá, curr espaço, ip desse nosso container aí. Dá um enter aí. Ele por default, o curr, ele bate na 80 já. Se fosse outra porta, precisaria especificar, mas não é o caso. Então dá um enter aí, ele trouxe lá a página de boas-vindas aí no shell, a página de boas-vindas do Apache, que nem está mostrando aqui no terminal, sim ou não? Se trouxe, funcionou. Muito bem, fácil, simples e rápido. Se você quer aprender outras opções em relação ao Dockerfile, para você personalizar a sua imagem, aguarde a parte 2. Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo no Facebook, Twitter, Google+, onde você estiver, onde for possível, ok? Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Nos vemos logo mais aí, falando um pouquinho mais sobre o Dockerfile, ok? Vai! 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 Obrigado.